A gente se despediu do bloco anterior devendo, devendo, uma história que o Rodrigo vai contar para a gente. E eu queria também, Rodrigo, que você falasse sobre a questão da certificação. Como é que funciona esse processo? Qual é o processo que a escola tem que passar e aonde ela deve chegar ou se engajar para chegar? Tá certo. Eu vou contar a história. Como eu falei, as escolas iniciais eram escolas criativas de oportunidade. E uma das escolas tinha o eixo de empreendedorismo. Então, na primeira coleita da horta, os alunos saíram com as hortaliças na mão. E aí a raiz assim de fora, um pouquinho de terra pingando. Aí eles falaram, como é que a gente vai levar essas hortaliças para casa? Aí o outro falou, a gente vai trazer um jornal da próxima vez. E aí eles, na próxima colheita, eles envolveram as hortaliças em jornais. Aí o aluno falou, não, mas esse jornal aqui não. Vamos fazer um... A professora falou, eu sei fazer uma oficina de papel reciclado. Vamos recolher os papéis que já separamos na escola? Vamos fazer uma oficina de papel reciclado? Reciclaram os papéis e fizeram folhas de papel reciclado e envolveram as hortaliças na outra colheita. Aí o aluno falou, a minha folha está mais bonita que a sua, a minha está mais fina. Aí o aluno falou, eu vou pintar a minha. Aí fizeram uma oficina de tingimento de papel reciclado. Aí um fez vermelho com urupum, o outro amarelo com açafrão, verde com couve. Aí o outro falou, meu, está mais bonito, você não está? Aí o outro falou, agora eu vou fazer uma bolsa. Então a escola saiu de uma necessidade que foi a horta, passou para a reciclagem do papel que já estava separado na escola e eles desenvolveram uma outra atividade dentro da escola. Eles saíram com um produto, uma bolsa. Então o lixo zero, ele promove soluções. E para a gente ter uma cidade lixo zero, um estado lixo zero, a gente tem que passar por diversas soluções como essa que surgem naturalmente. Então o conceito lixo zero, ele é uma oportunidade para que as pessoas e os espaços se transformem e atendam essas necessidades que vão sendo geradas. Então foi uma experiência que me marcou muito em ver que os próprios alunos identificaram um problema e desenvolveram a solução. Achei muito bacana. E aí a gente volta, né? Esse conceito de autonomia que o Sabatini também trouxe aí nos blocos anteriores. É muito interessante que, na verdade, você gera um movimento de consciência e esse movimento de consciência vai respondendo as demandas e necessidades que vão surgindo no dia a dia. Então o que é mais interessante disso tudo, Sabatini, não sei se você compartilha dessa ideia, é que não há controle algum, né? Na verdade, as pessoas vão tomar suas iniciativas e vão resolver os problemas que elas estão observando ali no ambiente. Na verdade, toda essa é a função do processo. Então se isso está acontecendo é porque a gente está acertando. A gente está criando, na verdade, um caos para depois organizar, se a gente pode perguntar isso. Mas é real, porque nesse processo de alfabetização, você primeiro precisa explodir a cabeça da pessoa. Quando você explora a cabeça da pessoa, faz ela questionar o sistema, questionar por que aquilo existe, como isso afeta no seu contexto. Quando ela começa a raciocinar nisso aí e ela entende que a sua ação é a ação que vai mover todo o processo, então você... Daí aí começam a acontecer as soluções. As soluções não é que elas sejam... É que elas são adequadas àquele contexto, àquela realidade. E as pessoas aprendem, na verdade, que as soluções estão entre eles, que eles são a solução. E que mais, que eles têm capacidade de achar a solução. Isso dá dois sentimentos, o de autonomia, dois movimentos, o de autonomia e a de soberania. São duas coisas distintas, mas uma provoca a outra. Uma vez que eu me aprenda a agir autonomamente, daqui a pouco eu estou tão proativo que eu vou buscar a minha soberania. E é isso que está acontecendo. E aí, voltando, essa questão da sensibilização. Quando você fala de trazer um projeto desse para uma escola, não necessariamente você vai conseguir convencer a todos que precisam se mobilizar para que as metas sejam alcançadas, que isso vai acontecer naturalmente. Cada um vai tomando a consciência ou vai se engajando no seu tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Sabatini, sobre como é que foi a primeira experiência da Escola X Zero, que está no documentário A Revolução Começa Aqui, e como é que tem sido reproduzir também esse tipo de experiência? Quais são as conexões que você faz, apesar, a partir da sua visão e do projeto, como ele começou, com o que está acontecendo, por exemplo, aqui no Estado do Rio de Janeiro? Bom, o Instituto começou no seu primeiro projeto de Escola X Zero ainda em 2010. Em 2010, a gente teve apoio de uma escola particular e, em troca desse apoio, que comprou algumas passagens e estadias para os nossos palestrantes, a gente cedeu espaço para os alunos, para 30 alunos frequentarem o Congresso e levamos os palestrantes para essa escola. A partir dali, começou um processo para a Escola de X Zero. Essa é a principal escola privada do Estado de Santa Catarina. Hoje, essa escola tem um grande laboratório de resíduos, ela tem uma infraestrutura magnífica. Naquele momento, a gente estava muito preocupado com a pedagogia, de como a gente ia chegar. E aí tinha também, e a gente conseguiu fazer isso por um pedido do Papa, na sua encíclica Laudato Si. Então, como esse colégio é um colégio religioso, foi quase como a gente apareceu para obedecer o Papa. Então, o que estava ótimo para a gente. Eu acho que a gente está bem alinhado sobre isso. Mas a gente não conseguiu um grande engajamento dos alunos, porque o processo de professor foi de cima para baixo. Depois, a gente teve uma grande experiência, um colégio de aplicação, um colégio dentro de uma universidade. Esse colégio, a gente teve diversas experiências pedagógicas. Mas a gente ainda não estava... A gente não tinha uma... O instituto ainda não tinha uma maturidade pedagógica. Quando a gente chegou em 2019, nós aplicamos uma metodologia. Então, ali a gente já tinha uma metodologia formada. E nós tínhamos uma orientação pedagógica, a partir da pedagogia da autonomia. Então, nós já pensamos, quando a gente começa em 2019, a gente já vê que o lixo zero não era um fim, mas era um meio. Era um instrumento para você alcançar uma consciência ou para você implementar um processo. Isso aí foi formatado, então, no final de 2019. E, aliás, agora está saindo um livro sobre isso, que é o Pedagogia da Autonomia e Escolas do Lixo Zero, que daí estipula quais são os processos pedagógicos que estão acontecendo durante essa atividade lúdica. Não é lúdica, porque é prática. Tem uma parte lúdica, utópica, tem uma parte técnica, pragmática, que é o empreendedorismo. Então, como que isso vai acontecer dentro das escolas? E daí, eu acho que o que aconteceu... É a primeira vez que a gente capacita tantos consultores no mesmo momento. Acho que nós tivemos muita sorte, porque os primeiros consultores, eles eram do Instituto, eles já eram parte do Instituto do Lixo Zero, eles já agiam com autonomia, eles já sabiam trocar informações, eles já sabiam trabalhar em coletivo. Então, eles mesmos trocam muitas experiências. É um processo de criação coletivo. É um processo de criação e aperfeiçoamento coletivo. Está todo mundo aprendendo com isso. Eu só espero que a gente consiga, seja inteligente e capaz de a gente poder também aproveitar todo esse conhecimento coletivo para poder produzir para as próximas gerações e próximos anos. Porque isso é uma coisa que eu me preocupo mais do que tudo. Quer dizer, a gente precisa ter o sucesso da aplicação. Mas tem um aprendizado que é maior do que o sucesso. Tem um aprendizado durante esse ano de implementação. Vamos dizer, o Rodrigo está falando com muita paixão, porque ele está ali, ele vê, ele se emociona, ele vê o resultado dele. Só que agora a gente precisa parar e analisar todo esse processo para poder replicar ele por tudo que é lugar. Espero que a gente consiga fazer isso, porque isso vai ser um instrumento importante para o país, não só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro nasceu 1.200 escolas, 1.232 escolas estaduais. E qual é a mudança principal que acontece? A gente pode enumerar aqui algumas, no próprio documentário tem o depoimento de cada um que passou pelo processo. Mas eu queria que você elencasse aqui, Sabatini, o que é atuar dentro de um ambiente escolar nesse processo? Que transformações ele gera? Acho que ele gera um amadurecimento da criança, ou porque a gente começa, quando a gente dá autonomia, a gente está deixando de infantilizar aquele ser. Você já é uma pessoa responsável, não interessa o tamanho dele, não precisa dizer que ele é um adulto, não é um adulto, ele é uma criança. Mas é uma criança responsável, a partir de agora você é um ser responsável. Na última vez que eu tive, eu estava aí semana passada, na minha última escola, eu tinha diversos jovens, tipo empreendedores. Jovens que não estavam ali porque se interessaram, não foram convocados. E eu falei para esses jovens, bom, a partir de hoje, você não pode mais negar que você sabe. Eu acabei de falar que você não sabe o problema, eu acabei de descrever o problema. Então, você não pode mais ignorar, você não é mais ignorante nisso. E o saber tem suas consequências. Então, agora você é consciente, o teu ato acontece isso. E vai ter que conviver a vida toda com esse negócio agora. Então, ele se responsabilizar por aquele ato. E tem uma coisa que a gente trabalha muito, que é a legitimidade. que é, ah, tá, o mundo está errado, tá bom. E você, o que você faz? Nada. Então, para de encher o saco, meu. Vá fazer alguma coisa. Primeiro, fazer a tua parte. Porque vem encher o saco, normalmente, de quem está fazendo. Porque um cara que não faz nada, ele não enche o saco do outro cara que não faz nada. Ele vai encher o saco do cara que está fazendo alguma coisa. Né? Tem dois caras que não fazem nada, eles fazem nada juntos. Não fica enchendo o saco do outro. Né? Daí, esse cara que não faz nada vai encher o saco do outro. Pô, meu. O que você faz? Então, isso aí muda a cabeça do cara. Porque eu digo assim, não, você quer reclamar do Estado? Você quer reclamar que a rua tem bala? Você quer reclamar do saneamento? Mas, tá? Você é tão polidor quanto? O que você faz? Aí começa a ter uma mudança, que vem de criança até adulto. Isso é muito interessante, né? É desinfantiliza e coloca todo mundo como agente do processo. Essas experiências que estão sendo aplicadas aqui no Estado do Rio de Janeiro, na Escola Lixo Zero, vão fazer parte do seminário que o Fórum de Desenvolvimento foi organizar online, aqui na Assembleia Legislativa, fazendo parte da Semana Lixo Zero, e nessa tradição lá, desde 2015, a gente também traz essas experiências. Ainda não vai ser presencial, mas eu acho que é muito importante aqui que a gente ressalte, né? A importância da participação e de trazer os atores, né? Gente que tá fazendo, que pode inspirar, porque já andou uns passinhos à frente e tem que ensinar pra quem ainda tá perdido sobre por onde começa. O importante é sempre começar, né, Sabatini, né, Rodrigo? Eu queria só... A gente já tá fechando aqui o programa. Acho que podemos aqui falar sobre várias ações aí do Instituto Lixo Zero e também do que tá sendo promovido e provocado na sociedade. Que vocês dessem a palavrinha final aqui pros nossos telespectadores. Cara, eu queria muito agradecer você. Então, acho que você, mais uma vez, tá representando um monte de gente que, nesse país, assuma esse papel de difundir. Talvez vocês não saibam o quão importante que vocês são, mas vocês são muito, eu posso garantir isso aí. Nós estamos aqui a uma hora, fizemos um programa de uma hora que vai chegar a diversas pessoas. Esse efeito que você tá fazendo, levar, você tá empoderando diversas pessoas que estão fazendo certo. Essas pequenas pessoas, elas precisam da nossa atenção, porque elas estão fazendo certo, precisa do nosso reconhecimento. A mudança vai vir pelo exemplo. E eu preciso valorizar aqueles que promovem o exemplo. Então, assim como você, tem diversas pessoas hoje que estão mudando o seu olhar. Vocês não sabem quanto isso é importante, mudar o olhar pra você mesmo. Em vez de passar na rua, ficar enchendo o saco da latinha que tá embaixo, tá no bueiro, tá não sei o quê, vá ajudar aquele que tá limpando. Ou você mesmo pega e faça uma ação. Ou promova o outro que faça. Entendeu? Isso vai mudar. Ah, eu tenho um amigo que já foi prefeito de Chapecó, depois foi secretário de desenvolvimento sustentável do Estado de Santa Catarina, Luciano Burigon. Luciano Burigon, quanto às cidades, ele falava que o lixo zero era uma revolução ética. Mas quanto ao pessoal, ele diz assim, depois que eu adotei o lixo zero, você vai indo, vai indo, daqui a pouco, você começa a limpar os teus pensamentos, a tirar o lixo daqui. Você começa a ter esperança, você começa a agir pelo bem, começa a ser proativo, começa a incentivar as pessoas que fazem bem. Aí você começa a ser rodeado com pessoas muito, muito, muito legais, com uma energia muito, muito legal. Pessoas que fazem, pessoas que sabem que, como o Rodrigo agora, que se nutre, o Rodrigo tem um problema. E não só ele, como diversos outros embaixadores. Eles são pagos por uma coisa que não é dinheiro. E esse negócio acabou tendo mais valor que o próprio dinheiro para eles. E daí eles querem uma armadilha. Agora eles não conseguem mais se lembrar disso. e o mundo fica falando para eles, mas você tem que ganhar dinheiro, eles estão bons, tem que ganhar dinheiro, mas eu estou viciado nesse negócio de transformar o mundo, de ajudar as pessoas, de transformar as pessoas, entendeu? E daí quando eles estão embaixo, vem alguém e chega assim, cara, você foi muito importante na minha vida. Daí pronto. Mais uma dose que demora mais um ano, que ele não consegue se livrar. Então, obrigado a você. Fala aí desse seu vício, Rodrigo. Olha, eu acho que o Sabatinho tem alguma câmera escondida por aqui, porque a gente está a alguns quilômetros de distância, mas ele conseguiu descrever bem o que está acontecendo. Realmente, a gente acaba sendo impactado por essas ações de movimentar a cidade. Como embaixador de Xuzero aqui no estado do Rio, nós somos muito bem recebidos, de fato, e a gente tem, de fato, assim como você tem aberto as portas aqui para a gente falar do conceito, e eu queria agradecer mais uma vez, a gente percebe que a sociedade civil, as instituições estão abrindo as portas para que nós possamos falar cada vez mais do conceito do Xuzero. Então, eu queria convidar, queria me despedir, deixando um convite para o nosso estado. Quem puder, é seguir o arroba do coletivo Lixo Zero, aqui no estado do Rio de Janeiro, arroba, lixuzero.rj E aí, lá você vai poder acompanhar a programação da Semana Lixo Zero aqui no nosso estado. Então, quem puder, entra lá, segue o nosso arroba, lá no link da B, você vai acompanhar todo o cronograma da Semana Lixo Zero aqui no Rio de Janeiro. E aí, ficou animado? Então, é só seguir, já tem todos os endereços aí sendo colocados ao longo do programa e também na descrição do vídeo no YouTube. E para quem ficou com a gente até o final, só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de podcast. É só procurar pelo podcast Quero Discutir Meu Estado e para você ouvir por onde você estiver e espalhar para mais pessoas. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho